Fala pessoal, beleza? Aqui é o Doge mais uma vez e hoje vamos falar da outra DLC do Resident Evil 7, chamada Not Your Hero. Ao contrário da End of Zoe, essa DLC é gratuita, mas é claro que é necessário possuir o jogo Resident Evil 7. Eu já fiz um vídeo sobre a DLC End of Zoe, que vou deixar no link aqui na descrição e também aparecendo no card. Bom, eu utilizei o mesmo PC e configurações da outra DLC, portanto o desempenho foi o mesmo, 60 FPS quase cravado. De qualquer forma, vou deixar as configurações do PC na descrição e quem quiser saber mais sobre desempenho, assista o outro vídeo, ok? Vamos lá, essa DLC nos mostra o que acontece após a chegada do Chris e o desfecho da história do Lucas. O enredo não é lá grandes coisas, é o famoso caça ao rato com final óbvio, mas pelo menos encerra essa lacuna da história. Entretanto, várias dúvidas, questões ao longo do que aconteceu no final do jogo original ainda ficam em aberto. Muita gente criticou, porém existe a possibilidade que eles tenham deixado de propósito para explicar isso mais pra frente. Bem, a aparência do Chris eu ainda acho um pouco estranha, mas é só uma observação mesmo e não uma crítica. Como armas, temos basicamente uma escopeta, uma pistola com opção de munição especial, granadas e uma faca, mas já é bem melhor do que apenas soco, vocês não concordam? Eu achei o jogo mais difícil que a outra DLC, principalmente em uma parte com corredores estreitos e criaturas mais fortes, vocês vão reconhecer quando virem. Pra mim o que peca no jogo mais uma vez é sua duração, cerca de uma hora e meia em média ou até menos dependendo do nível do jogador. Vamos lembrar que essa DLC foi adiada por 6 meses, visto que a Capcom não gostou do trabalho que estava sendo feito anteriormente. Acho que isso gerou bastante hype inclusive, pois esperávamos algo memorável e essa DLC passou longe disso, né? Se trata sim de um jogo divertido, particularmente eu gostei mais do que a outra DLC, porém muito mediano, né? Vamos combinar. Mais uma vez o foco passou longe do terror, temos um jogo de pura ação que não condiz com o tema do jogo principal. Eu posso até entender isso, mas acho um pouco de preguiça dos caras não caprichar nesse quesito, pois foi justamente o que chamou a atenção para a volta do Resident Evil às suas origens. E por último, vou falar sobre a batalha final contra o Lucas. Eu achei bem fraca, pois além de ser óbvia, basta esmagar o botão e atirar sem parar no bicho, é muito fácil. Só para vocês terem uma ideia, eu não percebi que era necessário recarregar o oxigênio e matei ele sem precisar recarregar nenhuma vez, para vocês verem como é fácil esse esquema. Bom, enfim, vamos então para o resumo dessa análise. Bem, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, deixe o like para ajudar e comente sua opinião aí. Aproveite também para se inscrever no canal. Um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo. Um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo.